O cenário é de morte e de frustração A notícia se espalha, o mestre morreu Desespero misturado com decepção Afinal não era o filho de Deus Gosto amargo fica na congregação Só tem festa por parte dos fariseus E quem olha toda essa situação Não sabe explicar o que aconteceu Um traiu, outro negou Teve quem fugiu e quem abandonou A esperança foi embora E pensam que é o ponto final da história Porque procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio A morte não o segurou Ele morreu como cordeiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono E não há mais condenação Gosto amargo fica na congregação Só tem festa por parte dos fariseus E quem olha toda essa situação Não sabe explicar o que aconteceu Um traiu Um traiu, outro negou Teve quem fugiu e quem abandonou A esperança foi embora A esperança foi embora E pensam que é o ponto final da história Por que procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio A morte não o segurou Ele morreu como cordeiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono E não há mais condenação Diga Ele vive e está no trono E o túmulo vazio Ele tem lá Assentado sobre o trono está Ele está Assentado sobre o trono está Aleluia Ele vive e está E o túmulo vazio Ele Reina Assentado sobre o trono está Assentado sobre o trono está Aleluia Receba a vida Receba a vida do alto agora Receba a alegria do Senhor Ele está Ele está Assentado sobre o trono está Ele vive e está Ele vive e está Ele vive e está Assentado sobre o trono 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 está O trono está, assentado sobre o trono está, assentado sobre o trono está Diga por que procura entre os mortos, cante Por que procura entre os mortos Aquele que ressuscitou O túmulo está vazio A morte não segurou Ele morreu como ponteiro E ressurgiu como leão Ele é rei e está no trono E não há mais condenação Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus